Olá, estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participa hoje do ato de filiação do ministro Henrique Meirelles ao MDB. Vamos voltar ao Palácio do Planalto para falar com a repórter Márcia Fernandes, que tem outras informações. Olá, Márcia, novamente bom dia para você. Bom dia, Thaisa, bom dia a todos. Esse evento está marcado para as 11 da manhã aqui em Brasília. O presidente Michel Temer vai assinar o documento que oficializa a entrada de Meirelles no MDB. Ele deixa o PSD, que é o partido de Gilberto Kassab. O atual ministro da Fazenda já adiantou que deve concorrer, que vai concorrer nas eleições deste ano, só não quis revelar quais são seus planos, em qual cargo ele deve concorrer. Enquanto isso, o presidente Michel Temer se organiza para compor essa nova equipe econômica. Não se sabe, por exemplo, quem vai ficar no lugar de Meirelles, mas já temos um nome para o Ministério do Planejamento, que é de Esteves Colnago. Ele substitui o atual ministro Diogo Oliveira, que segue para a presidência do BNDES. E hoje, o presidente Michel Temer tem uma agenda bastante cheia, são vários compromissos. Um deles, por exemplo, é uma reunião com parlamentares da bancada do Nordeste. Ele também vai participar de um outro encontro, onde vai debater o refis das micro e pequenas empresas. Ontem, o presidente Michel Temer esteve em São Paulo, no Fórum Econômico Brasil Países Árabes. Esses países representam o quarto maior mercado de produtos brasileiros no exterior. E no Fórum, o presidente ressaltou esse aumento, um crescimento de 20% no comércio entre esses países e o Brasil. Vamos ver na reportagem. Filho de imigrantes libaneses, o presidente Michel Temer lembrou dos laços existentes entre o Brasil e os países árabes, destacou as parcerias e a cooperação em áreas como energia e defesa e destacou que ainda existe grande potencial para ampliar e diversificar o intercâmbio comercial, que só no ano passado teve crescimento de 20%. Estamos negociando no Mercosul acordos de livre comércio com a Jordânia e com o Líbano. E retomamos também conversas com o Marrocos e a Tunísia para fazer acordo de livre comércio. E queremos ampliar, portanto, e diversificar nosso intercâmbio comercial. Queremos alavancar nosso fluxo de investimentos. E para isso, não poderia haver melhor momento do que este que agora estamos vivendo. Aquele que hoje os senhores percebem do Brasil, porque nós estamos saindo, convenhamos, da pior recessão da nossa história. E ingressando numa fase de crescimento cada vez mais vigoroso e sustentável. Juntos, os 22 países que formam a Liga Árabe são o quarto maior mercado de produtos brasileiros no exterior. As importações e exportações entre o Brasil e os países árabes somaram mais de 20 bilhões de dólares em 2017. O Brasil exporta principalmente produtos do agronegócio, como carne e grãos. Sua venda de carne bovina rendeu 983 milhões de dólares ao Brasil no ano passado. Os produtos que o Brasil mais compra dos países árabes são combustíveis e fertilizantes. A gente percebe que tem um potencial muito forte a ser explorado. E para isso, só que para isso tem que se conversar, tem que se acertar, fazer acordos, fazer troca de tecnologia, inovações e tal. E discutir muito, né? O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também participou do fórum. Ele destacou que o país acaba de sair da pior recessão da história e citou algumas medidas do governo para a retomada do crescimento da economia, como o corte dos gastos públicos e a queda dos juros e da inflação. Nós temos a inflação mais baixa desde 1998, o ano passado. E eu gostaria de chamar a atenção que, por exemplo, a inflação do medida pelo INPC, por exemplo, que é um índice que calcula melhor a renda e o consumo, principalmente a cesta de consumo daqueles de menor rendimento, esse é o mais baixo da história. Então, a inflação, de fato, foi controlada por esse governo. Em última palavra, eu digo, invistam no Brasil. Vale a pena que nós vamos crescer cada vez mais. Muito obrigado. Xucra. O governo brasileiro manifestou grande preocupação com a violência na fronteira entre Gaza e Israel, no último dia 30 de março, que deixou cerca de 17 palestinos mortos e mais de 1.400 feridos. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores expressou condolências às famílias das vítimas e pediu ainda o respeito ao direito internacional e humanitário. O Brasil exportou mais do que importou no mês de março. Com isso, a balança comercial registrou superávit de 6 bilhões e 200 milhões de reais. Confira os detalhes na reportagem. São 15 meses consecutivos de aumento nas exportações brasileiras. No mês passado, foram 20 bilhões de dólares vendidos ao exterior, o que representa um crescimento de 9,6% nos embarques diários sobre a média de março de 2017. O destaque de produtos agrícolas foi milho, fumo e carne bovina. Já para produtos semi-industrializados, zinco, celulose, ferro e madeira. E no caso de industrializados, tratores, aviões e veículos. As importações também cresceram. Em relação a março de 2017, foram quase 17% de elevação, puxada pelas compras de combustíveis e bens de capital, que são máquinas e equipamentos para dinamizar a produção. Para o governo, revela a retomada da economia brasileira. Tivemos, em março, o oitavo mês consecutivo de aumento das importações de bens de capital, o que mostra um interesse e uma disposição maior por investimentos produtivos no Brasil. O saldo positivo na balança comercial brasileira também foi registrado nos três primeiros meses deste ano. Entre compras e vendas ao mercado externo, o superávit chegou a 14 bilhões de dólares. Com o resultado positivo nos três primeiros meses deste ano, já são cinco trimestres consecutivos de balança comercial no azul desde janeiro do ano passado. Os números levam o governo a manter a projeção de 50 bilhões de dólares de saldo comercial em 2018. Sobre a taxa extra de 10% dos Estados Unidos sobre o alumínio e 25% sobre o aço importados, suspensa no caso brasileiro até o fim deste mês, o governo espera que a iniciativa norte-americana vire permanente em relação ao Brasil. O governo brasileiro tem feito um papel, tem tido um papel muito ativo na articulação, tanto com o governo dos Estados Unidos como com o setor privado brasileiro. Hoje nós estamos confiantes que o Brasil tornará permanente a sua exclusão dessa sobretaxa, não impactando assim nas nossas exportações. A produção industrial cresceu 0,2% em fevereiro em comparação com janeiro e teve alta no primeiro bimestre de 4,3%. O resultado foi divulgado hoje pelo IBGE. Em relação a fevereiro de 2017, a indústria cresceu 2,8% e foi a décima alta seguida nessa base de comparação. No acumulado, em 12 meses, avançou 3%, o melhor resultado desde junho de 2011. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.